Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa quarta aula da disciplina de culturas anuais. Na primeira aula nós dissemos, diferenciamos o que é uma cultura anual, de uma cultura perene. Na aula 2 e 3 falamos sobre a cultura da soja e agora vamos falar na aula 4 e 5 da cultura do milho. E na sexta aula sobre a cultura do feijão. Por que essas três? Porque são as principais culturas anuais que nós temos no Brasil, com grande destaque para a soja e para o milho. O feijão é produzido mais por pequenos grupos familiares e a soja e o milho por grandes propriedades, por multinacionais, por grandes empresas. Quando a gente diz a produção mundial, o Brasil ocupa o terceiro lugar na produção, a estimativa desse ano, que a gente produz por volta de 101 milhões, desculpe, 106 milhões de toneladas na safra 2020-2021. Então, quando a gente fala da produção de grãos, quando a gente diz que o Brasil produz 250 milhões, a estimativa desse ano por volta de 250 milhões de toneladas de grão, na verdade nós estamos falando de soja e milho. Sendo que a soja por volta de 120 milhões, o milho por volta de 100 milhões, Então, os outros 30 milhões que restam aí para a produção de grãos no Brasil é feijão e as outras culturas. Então, quando a gente diz produção de grãos no Brasil, a gente está dizendo aí 80%, 85% é produção de milho e soja, tá? Ocupando grandes áreas. Veja que no Brasil, né, aqui nós falamos 120 milhões na aula passada de soja, né? Segundo a Conab 2020, o último levantamento agora de junho, nós vamos produzir 100 milhões, quase 101 milhões de toneladas, né, de milho. Repara uma coisa importante aqui, ó, primeira safra, segunda safra, terceira safra. Hoje está invertendo, né? O que é a primeira safra? Aquela safra tradicional, a segunda safra é a safrinha. E a terceira safra é uma que, lá em alguns pontos específicos no Nordeste, onde eles estão tendo uma terceira safra, mas é uma produção bem menor com relação às outras, né? Então, nós vamos ver o que é a diferença da safra e da safrinha, né? É a época de plantio, né? Antes se dizia que a safrinha tinha uma produção menor. Hoje, graças às tecnologias e aos cultivares disponíveis, a safrinha não é mais um segundo plano da safra original, né? Ela tem produzido, a produção tem sido maior, né? O que é a diferença? Aqui, o milho da primeira safra, ele é plantado na primavera, então, e ele é colhido aqui entre o verão e o outono, de modo que ele passa por aquela fase de bastante chuva, de altas temperaturas. Então, aqui sempre foi a área mais produtiva, né? Sempre foi o milho mais produtivo. Agora, por que? A safrinha, o milho safrinha, ele é plantado aqui no inverno. A gente sabe que as condições no inverno, de temperatura, chuva e radiação solar, que são importantes para o milho, é menor. Porém, né? Como eu disse, com as cultivares melhoradas que nós temos, nós estamos conseguindo uma produção de milho safrinha maior do que no milho safra, tá? Porque as condições, a temperatura e a radiação solar é muito importante na cultura do milho, né? Tem as condições ideais de temperatura durante o dia, temperatura noturna, que a gente pode observar aqui, né? De 25 a 30 durante o dia, a mínima noturna. E a mínima diurna, a mínima noturna e a máxima noturna, né? Onde afeta em cada fase aqui, no florescimento e maturação, maior que 26 graus, acelera e a planta, antes de completar seu ciclo, já atinge a maturação. E menor que 15, retarda, né? Demais as fases. O pólen, maior que 32 graus, reduz a germinação, né? Do grão. Então, por que que tudo isso é importante? Esse manejo da temperatura, ele tem que ser muito, ele tem que ser respeitado, conforme a recomendação de cada cultivar, porque cada cultivar de milho tem a sua região, a sua época e as suas condições para ser plantada, tá? Então, a gente tem que observar bastante isso, né? Então, as principais regiões produtoras são essas, ou seja, cada região dessa tem uma cultivar específica que se dá melhor para aquelas condições, tá? Então, a escolha da cultivar, ela tem que ter considerado a época de plantio, a região, a finalidade, é claro, se o milho é para grão, se o milho é para semente, se o milho vai ser colhido para silagem, tá? E o nível tecnológico. Então, a escolha da cultivar é muito importante. Nós temos as empresas aí, cerca de cinco empresas, domina 70% do mercado de sementes no Brasil, são aquelas principais que a gente já conhece quais são. E aí, eu tenho dito muito híbrido, o que é o híbrido e não variedade, né? Quando, por exemplo, a gente fala de variedade de cana, a gente chama o milho de híbrido. Por quê? O híbrido variedade, geralmente, se produz, aquele produtor que produz, se ele plantar, naquela pergunta, se eu plantar a própria semente que eu produzi na minha lavoura, ela vai nascer? Ela vai nascer. Porém, como ela é um cruzamento natural, as características da cultivar, quando você comprou, ela não necessariamente vai se reproduzir, né? Elas são, como são cruzamentos feitos naturalmente, elas não herdam aquelas características do milho híbrido, que lá sim o milho é controlado, né? Com as características de interesse. Então, as lavouras não são iguais quando você planta a sua própria semente, né? Ela não tem o aumento de produtividade se você aumenta a sua tecnologia, né? Grandes propriedades, não se recomenda o plantio de variedades, e sim o plantio de híbridos, porque o híbrido é um cruzamento obtido de maneira tendenciosa, induzida, né? Pelas empresas produtoras de sementes. Então, essas sim vão herdar as características, né? Das plantas mais as características desejáveis para o produtor, dessas, principalmente, um alto vigor e alta produtividade, tá? Por exemplo, a gente olha aqui o milho variedade, as plantas são desiguais. O milho híbrido, as plantas são homogêneas, olha aqui. Então, a gente já identifica o milho híbrido. Só de olhar a lavoura, a gente sabe que isso é o milho híbrido, ó. Porque as plantas são totalmente homogêneas, que mais recomendado para os produtores maiores, com alta tecnologia, a utilização de híbridos, tá? Com relação à necessidade de água, é muito importante, na fase inicial da floração, na fase de fertilização e enchimento de grãos, é muito importante que não haja falta de água para a produtividade não ser comprometida, tá? Por volta no ciclo, a cultura do milho precisa ir por volta de 600 milímetros de água para que conclua todo o seu ciclo, tá? A população e o espaçamento é uma questão que vem sido muito debatida, discutida, porque a tendência está sendo diminuir o espaçamento, de modo a aumentar a população. A população varia de 30 a 90 mil plantas por hectare, tá? Então, dependendo da área de disponibilidade de água, da fertilidade do solo, da cultivar, da época de semeadura, que se define o espaçamento, tá? Então, a própria cultivar já vem com essas recomendações, de acordo com a sua área de plantio, com a sua região, o espaçamento a ser utilizado, né? Sendo que o espaçamento de 45 a 50 é o que está tendo uma maior tendência nesse sentido. Já foi de 80 centímetros, né? E a gente vai vendo que conforme diminui o espaçamento, aumenta a população de plantas, né? O espaçamento entre uma linha e outra, vai aumentando a população de plantas, né? Ó, plantas por metro e espaçamento. Quanto menor o espaçamento e mais plantas por metro, olha a população que a gente vai atingir, né? Por conta, né? Dividir o hectare pelo espaçamento, multiplicar pelo número de plantas por metro, a gente vai ter a população por hectare, tá? Então, a tendência agora, por que que está diminuindo esse espaçamento? Por conta das novas cultivares terem uma arquitetura foliar diferente. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental na redução do espaçamento, né? A gente consegue ver a interceptação solar, que esse é o fator fundamental, imprescindível na cultura do mundo. A interceptação solar, é o quanto que aquela planta vai conseguir absorver de luz solar, de radiação, né? Então, nós temos cultivares hoje, as que são de população mais elevada por hectare, são aquelas cultivares que têm folhas eretas e de porte menor, que nos permite uma população mais densa, né? Maior número de plantas por hectare. Então, olha, nós temos variedades cultivadas com plantas, com folhas abertas, né? E cultivadas com folhas eretas. Folhas abertas de maior porte, espaçamento maior. Folhas eretas de menor porte, espaçamento menor. Nos permite uma população maior. A gente vê que o aproveitamento da luz solar em espaçamentos menores é bem maior. A gente vê que tem mais radiação solar pegando uma maior quantidade de plantas, né? Não sobra esses espaços vazios. Então, esse espaço vazio sendo ocupado por uma cultivar ideal, de um porte que permita a redução do espaçamento, a sua lavoura como um todo vai ter uma maior interceptação de luz solar, tá? Então, tem algumas vantagens em reduzir o espaçamento, aumentar rendimento de grão, né? Porque aumenta a eficiência da luz solar. Maior controle de plantas daninhas, é claro. Quanto mais sombreado e coberto o solo, menos plantas daninhas. Porque reduz a erosão, né? Quanto mais plantas, maior controle de erosão. Um plantio de melhor qualidade, porque a máquina trabalha num ritmo melhor, com mais deposição de semente. Isso melhora a qualidade do plantio, né? E melhora a utilização das plantadoras. Porque se utilizando, por exemplo, na cultura da soja, que é um espaçamento menor, você consegue fazer, reutilizar a sua máquina nas outras culturas, sendo que isso dá mais praticidade e ganho de tempo, não precisar ficar alterando o dimensionamento, a regulagem da máquina. Tá ok? Estágios fenológicos. Assim como nós vimos lá na soja, né? A planta, o milho, também tem seus estágios fenológicos, que é o sistema de identificação, para saber que nível de desenvolvimento a planta está. Isso é fundamental para decidir o ponto de colheita, para decidir o momento de aplicação de defensivos, e para padronizar quando se necessita alguma aplicação de algum defensivo, saber o momento certo de aplicar, tá? Então, ele começa no ciclo VE, que é a fase de germinação e emergência, onde a planta está aí com 2,5 cm a 4 cm, você entra no estágio V3, e aí sucessivamente, igual nós vimos lá na soja, que a cada colar é visível. O que é o colar visível? Isso aqui, ó, cada abertura, cada abertura foliar é um colar visível. Então, a gente pega aqui, ó, aqui nós temos 3 colares visíveis, então é o estágio V3. E assim sucessivamente, ó, 6 colares visíveis, nós estamos no estágio V6, ó, 12 colares visíveis, nós estamos no estágio V12. Assim a gente padroniza, quando a gente vai dizer o estágio que a nossa cultura está, porque eu não posso falar em dias, ah, minha cultura está com 30 dias, mas depende de eu cultivar, o 30 dias pode estar no estágio ou em outro estágio, né? Então, no estágio V de vegetativo, né? Aqui, ó, V12, é o estágio vegetativo, que ainda não começou, o estágio R, né? Ah lá, o último VT, antes de entrar no estágio reprodutivo, é quando o milho aponta o seu pendão, né? ocorre o penduamento, que é a produção dessas, do embonecamento, olha lá, o estágio R1, então aqui é o VT, é o penduamento, estágio R1, é onde já ocorreu o embonecamento e vai ocorrer a polinização. Esse, esses fios que a gente vê aqui, esse estágio, são os estigmas da planta, onde vai ocorrer a fecundação, aqui a liberação de pólen, e aqui o recebimento desse pólen, é onde irá se formar a espiga, né? E já no estágio R2 de reprodução, primeiramente nós estamos no grão bolha, em determinada utilização, o milho verde já está se preparando para ser colhido. O estágio R3, é o grão quando está nesse aspecto ainda leitoso. O estágio R4, grão pastoso. Então, dependendo da utilização desse milho, se vai para silire, se vai para pipoca, se vai para fazer farinha, então cada aparelo, né? Cada fase tem a sua característica. O R4 é o grão pastoso, o R5 é a estágio de formação do dente. O R, aqui ó, estágio de formação do dente, esse é o estágio R5. O R6 já começou a formação da camada preta, ou seja, o estágio do milho, aqui já está ficando aquele milho mais consistente, né? De maneira ideal para começar a se pensar em armazenamento e a colheita propriamente dita. Tá? Então, o estágio fenológico do milho é importante, assim como na história, para a gente decidir o momento de ser colhido e ser trabalhado. Tá ok, pessoal? Então, Tchau. Tchau.